o vídeo de hoje é o seguinte mano tô aqui com a titanzona mano e é o seguinte hoje a gente vai fazer aquele top speed mano que já tá atrasado há muito tempo rapaziada como vocês sabem ele tá com escapamento fortuna e eu coloquei rapaziada um comandinho da jetmotos beleza então só faltou agora rapaziada fazer o top speed para ver qual o final que ela tá dando certo lógico que precisa de mais algumas coisas rapaziada acho que ela não vai estar ainda 100% mas mano a bichinha já tá andando então bora ver quanto que vai dar esse top speed lembrando que da última vez a gente fez um top speed é só com escapamento fortuna e ele chegou a 132 131 rapaziada ali no máximo ali agora tá com comandinho bora ver qual vai ser a potência agora beleza rapaziada então bora para o vídeo então bora família bora lá ver quanto que vai dar essa potência aí primeira segunda terceira já tá 80 rapaziada 100 como é que ela tá chegando em 100 muito rápido rapaziada 100% 131, rapaziada Caramba, será que o Comando não fez tanta diferença assim, rapaziada? Caramba Caramba, rapaziada Vamos ver, vamos ver até o final da pista E bora ver o que vai dar, rapaziada 131 até agora, hein? 141, rapaziada Ela ganha força, hein? Pelo menos na subida ela mantém a velocidade, tá ligado? Vai até o final da pista, rapaziada Tchau 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 Vamos lá. É família, 131 mano. Caramba, o que que tá acontecendo família com essa moto? Parece que só o escape fortuna já resolve, rapaziada. A única diferença que eu percebi até agora foi em subida, rapaziada. Em subida eu vi que ela mantém na velocidade, tá ligado? Ela não baixa a velocidade, mano. Então o comando pra subida, pra força, ela já tem um ganho muito grande, rapaziada. Música... Bom, rapaziada. Como vocês viram, esse aí foi o top speed, mano. Tá ficando aí com fortuna e com o comandinho da JetMotos, mano. E é o seguinte, rapaziada. Mano, eu não tô acreditando até agora que tipo, ela não passou de 132, rapaziada. 130 ali. Não passou, mano. Agora eu penso comigo. O que será que tá errado, rapaziada? O que será que tá faltando? Na subida eu vi que ela ganhou muita força. Então ela, em subida, ela não perde velocidade. Eu acredito que seja a relação. A relação dessa moto é original. Eu tô pensando em colocar uma relação aí 15, 38. Por aí assim, tá ligado, rapaziada? 14, 38. Comenta aí o que vocês acham. Qual relação que eu coloco nela. Pra ver se ela dá uma melhorada no desempenho dela, na força dela, rapaziada. Porque até agora ela não me surpreendeu ainda, tá ligado, rapaziada? E pra quem acompanha o meu canal, rapaziada, viu que eu fiz um top speed com ela só com escapamento fortuna. Originalzinho com escapamento fortuna. E eu fiz tanto um top speed com ela só com escapamento e também com escapamento e sem filtro, mano. Então agora a gente vai tirar o filtro e vai ver como que vai ficar sem filtro, escapamento fortuna e comando jet motos, rapaziada. Será que vai dar alguma diferença? Bora ver? Pra isso, se você quer saber se vai dar resultado, rapaziada, se vai dar resultado. Esse vídeo, rapaziada, vai ser a Iatitanzona com escapamento fortuna, comando jet motos e sem filtro. Será que vão passar dos 132, rapaziada? Será que vai dar resultado? Mano, só se inscrevendo pra saber, beleza? E até o próximo vídeo, rapaziada. E fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.